Tchau, vamos com Deus Beleza Chuchu, beleza Pedro não comeu bolo, comeu doce Acho que ele nem comeu doce Acho que Acho que ele nem comeu doce Não comeu Sem ser em cima do vovô Você tá ficando bobo E eu vou embora amanhã pra Brasília Não vou nem pra São Paulo Você tá ouvindo eu falar? Você tá achando que eu tô brincando? Você ouviu? Fica de frescura aí e nós vamos embora